Prarampampam Galera, bem-vindo ao nosso segundo vídeo de Endless Legends Agora iremos continuar nossa parte de tutorial Como a gente havia parado no último vídeo, a gente agora ia entrar, se eu não me engano, na parte de interação de heróis da nossa civilização Onde é que dá pra clicar? A gente abrir... ah, lá em cima O canto esquerdo superior Interessante que o herói pode ser alocado a uma cidade ou ao seu exército Como exército ele vira general e para uma cidade ele vira governador Ambas as posições oferecendo diferentes tipos de bônus Acho que como general ele dá um boost no moral, melhora as habilidades das unidades presentes no exército Toda aquela coisa que a gente normalmente vê quando tem um general presente Tanto no Total War, Civilization e em outros jogos que incluem o general Ainda na parte de herói a gente pode customizar a evolução de habilidades dele Parece que uma evolução é dirigida pro caso ele fique na cidade e outra caso ele fique no exército e mais ou menos um mix dos dois O bem interessante é que o herói fornece bastante bônus diferentes dependendo da posição ou da estratégia que a gente for usar ele O que é bem interessante O jogo ainda descreve um pouco os atributos que melhoram conforme você vai evoluindo de nível E também a personalização do seu herói conforme os itens que você puder criar e tal O que é bem interessante É bem similar a personalização das unidades normais Eu vou pular aqui essa parte e volto assim que a gente introduzir a próxima parte E agora continuando a nossa história A gente passou o próximo turno Veio uma nova tecnologia pra gente A nova tecnologia acho que traz livraria, dá umas melhorias de ciência pra gente E com isso a gente chega ao final do nosso tutorial Até que o começo desse vídeo foi bem breve, era só a finalização do tutorial Então vamos seguir já pro começo da nossa campanha E ai sim o jogo começa e o bicho começa a pegar pra valer Agora a gente volta pro menu principal O jogo parabeniza a gente por ter terminado o tutorial Grande coisa Vamos lá pro menu e começar a jogar pra valer o nosso querido Endless Legends Endless Legends Muito bem, continuando o nosso vídeo de Endless Legends Agora iremos começar um jogo pra valer O último só tinha sido um tutorial O que eu acho bem legal agora é a parte de você poder escolher a sua civilização O jogo conta com 8 civilizações chamadas de facções Tem alguns seres humanos, os humanoides, os descendentes dragões Esses cultistas que são bem estranhos, bem doidos Esses incestos que também são bem doidos Tem diferentes tipos aqui de civilizações Eu vou começar pelo dragão porque né É um fucking dragão né meu caro Que nome é de fãs Ehhh... Nome... Factor informação Smog... Fan... Club... Ai ai... Demorou... Smaug... Fan... Club... Smog... Fan... Club... Ah... Não tinha entendido o que eu tinha feito... Ai vamo... vamo pegar os dragonhas... Meio jogo conta com 8 facções Vamo jogar o primeiro normal Seis facções contra a gente Dificuldade normal Game speed normal Ehhh... Advanced settings vamo deixar do jeito que tá Mapa... Mapa eu quero pegar o... Large pangé... Pangé... Many continents... Eu que eu não sei mais ou menos... Tamanho... Word size... Não... Isso aqui é o random custom... É vamo random... É mais legal... Tamanho regular... Temperado... Papapapá... Vambora... Vamos lá do dragõezinhos... Meus queridos cavaleiros smog... Vamo ver como é que essa civilização... Como é que joga direitinho com ela... É... Provavelmente deve ser uma civilização que usa bastante unidades de corpo a corpo e dragões... Unidades aéreas... Hã... Que mais? Podemos falar dela... Deve ter uma ou outra coisa que é... Peculiar da própria civilização... Algum bônus diferente... Alguma... Característica diferente que... É muito somar a nossa... Nossa jogabilidade... Que é bem interessante que todo começo de jogo começa... Se eu não me engano... Com uma boa... Uma bela animação... Dando uma introdução da civilização que você está jogando... Que é bem interessante... Que é bem interessante... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Eu pego, também... Se eu não me engano... Eu só me engano... Eu me engano... Eu tenho certeza... Eu vou desligar... A CIDADE NO BRASIL A região tem uma área de Tundra Rockfield Não tem muitos recursos Tem um Jardim Botânico Ruínas Wizard Stone Que coisa interessante Bem interessante isso aqui. Já temos uma facção menor aqui do nosso lado. Vamos falar com elas e já ver que a gente pode ajudar e adicionar. Vamos já dar um search nisso aqui. Não achamos porra nenhuma nisso aqui. Bem, vamos lá para a minha facção menor do nosso lado. Bem, nossa primeira missão é trazer 10 Glass Team para essa vila. Aqui é bem estranho, mas tudo bem. Ah, tem Glass Team aqui do lado. Vamos ver se desse Glass Team a gente já consegue pegar tudo que a gente precisa. Tá bom. Vamos ver como são as outras facções posicionadas em relação a gente. Bem, a grande parte está aqui nesse meio, a gente está um pouquinho afastado, perto dessa D-Lard que são os caras que andam em mamutes. Vamos ver se a gente já se alia com eles e já melhora um pouquinho o nosso posicionamento estratégico nessa região. Bem, aproveitar e vamos já planejar nossas tecnologias. A gente precisa ter um boost inicial, que eu acho que é importante. Eu não sei exatamente o que a gente tem aqui. A gente pode começar por esse. Esse aqui também pode ser interessante. Esse aqui também. Esse aqui também. Acho que esse aqui é importante para a gente. O que mais? Ah, aqui tem as unidades. Interessante para a gente. Bem, vamos... O que que tem aqui? Ah, esse aqui é a ciência. Vamos seguir assim por enquanto. E o que mais a gente pode fazer? Founders Memorial. Vamos fazer esses dois aqui por enquanto. E depois umas unidades. Tem aqui a parte de selecionar para o herói ficar na cidade. Por enquanto acho que a gente pode deixar ele no exército. Aqui o nosso herói. As habilidades dele a gente controla, não? Bem, vamos lá. Vamos para o próximo turno. Já adicionaram mais uma quest para a gente. Essa quest é da nossa própria civilização. E consiste em evoluir duas Drinklings Units para o nível 2. Bem, tranquilo isso aqui também, eu acho. Vamos dar uma exploradinha aqui na região. Vamos já ver o caminho que vem até chegar no nosso vizinho. E hoje a gente ajuda esses carinhas aqui. Não sei como é que colhe isso aqui. A gente precisa colher e depois dar para eles. É meio... Vamos… Vamos lá. Hum, vamos lá... Depois a gente vai ver isso aqui com calma, hum, vamos já ir para o próximo turno. A nossa cidade evoluiu de população, vamos seguir e explorar nossa região, achamos outra facção menor, vamos dar uma olhada neles e ver o que eles tem para oferecer para a gente. Agora que a gente fez a cidade aqui nessa região e toda essa região é nosso território, o que é bem interessante. Real people. Essa região parece que tem alguma... Tem a população que quer que a gente liberte, vamos continuar seguindo por enquanto. Aqui é bem cheio de recursos, opa tem ruínas aqui, vamos ver o que a gente vê nessas ruínas, talvez alguma coisa. Vamos dar um search, não achamos nada. Uma das ruínas nesse jogo é que na grande parte das vezes não vem nada interessante para a gente. Diferente do Civilization que as vezes pode vir uma tecnologia, ouro, uma melhoria de unidade, enfim. Dependendo dos diferentes tipos de coisas que vem junto com as comunidades. Vamos dar um passeio pela região. Então, achamos mais uma civilização, pelo que parece. Uma civilização. Uma expansão de uma aldeia menor, parece. É bem interessante. Nossa população já evoluiu para 3. Já temos aqui nossa ordem de produção, nossa cidade. Vamos ver se a gente faz essa missão Free Our People logo e já volta para a nossa cidade. Vamos dar um parlay aqui. Colonizar a região de Redwyn. Interessante. A gente já arranjou um monte de quests para a gente fazer, a maioria delas secundárias da facção. A missão aqui é para a gente colonizar essa região. Que até que é uma boa ideia, porque ela oferece uma posição bem estratégica para a gente. Por que falhou? Será que é porque a gente não foi no caminho que eles pediram? É até bom que podendo retornar a gente pode refazer nosso caminho e dar uma explorada para entender exatamente o que dá para fazer. Estamos aqui atrás. Bem, vamos aqui para a região. Vamos ver o que dá para fazer. Free Our People. The Threads. One of the Udicina Brodler. Somewhere. Em uma região de Iruru. Locada na direita. Seratan Village. É aqui que a gente tem que ir. Bem, vamos chegar e debulhar a vila. Porra. Vamos atacar. A nossa vitória é quase que certeza. Aqui é o azul é nosso poder versus o poder do Seratan Village. Bem, vamos lá. Aqui é o nosso herói e a infantaria. Unidade dos outros carinhas. Tem 126 de vida. Ataquei 8. O nosso tem... Ah não, o nosso é muito mais forte. Acho que a estratégia é... Vim pelos dois lugares e já atacar. Vamos atacar. Ataquem. Cavaleiros. Dracônicos. Vamos ver como é que eles saem. Oh, que coisa. A gente não saiu tão bem. Vamos lá. Diferente da... Diferente da civilização que a gente jogou no tutorial, essa aqui parece que usa ataque corpo a corpo mesmo. A gente teve uma vantagem ali, eles não conseguiram atacar. Vamos ver o que o cara pode fazer para a gente. É só o suporte mesmo que ele consegue dar. Ah, ele deu uma cura, legal. Tá difícil aqui. Vamos lá. Dá um suporte, dá uma vidinha. Para matar logo uma unidade. Vamos lá gente. É legal que o herói perto dá um boost para as nossas unidades. Porque elas estão levando muito dano. Não estou conseguindo infligir em tanto dano assim. Nossa, 51 de dano, que isso. é muito impressionante com essas unidades. Vamos lá. Ae, bom herói. Nosso herói é meio mago então... Devia dar uma boa vantagem. Vamos dar uma recuada com as unidades que estão mais fracas. A outra ali já está fugindo. Ganhando vida. Ué? Ué? O que aconteceu? Quê? Como assim? A gente tentou, mas... Nossa, muito estranho isso. Tentamos. Tentamos. Aí do nada o bicho fala não. Agora tem que todo mundo voltar. Não entendi. E vamos continuar tentando. Aquela civilização acho que é interessante para a gente. Para a gente acoplar ela depois. Porra. Não entendi. Essa parte eu não entendi mesmo. Vamos dar um... Vamos voltar um pouquinho para... Se a gente consegue... Corrigir isso. Pô, eu quero ganhar isso aí, meu. Porra, porra. Vamos ganhar isso aí, cara. Vamos ganhar isso aí, cara. Vamos ganhar isso aí, cara. Cadê? Onde é que a gente está? Ahn... Será que a gente manda um auto? Draw? Vamos draw, mano. O que que está acontecendo nesse jogo? Não. Mas se a gente for para o próximo turno. O cara já fala falhou a missão. Cacete. Ah, eu vou ganhar essa porra, cara. Eu ia saber. A equação ali que mostra que a gente é mais forte que os bichinhos. Não tem nada a ver, porra. A gente faz o outro resolve da draw. A gente faz o... O... Como é o nome? O... O negócio lá. Vamos lá. Segunda tentativa. Vamos lá. Novamente elas estão nas posições que antes. Dessa vez eu quero usar meu herói. Não sei se é uma boa jogada usar o herói, mas... Vamos lá. Eu quero. Ele é muito forte para... É só uma unidade de suporte. Vamos focar todos os ataques em uma unidade só. Vamos lá. Legal. Já demos um bom dano. Será que essas unidades já conseguem nesse turno atacar? Não. Mas essa curinha é bem filha da puta. Vamos lá. Ah, tem seis fases. Agora eu entendi. Vai, vai. Vamos matar logo essa unidade que a gente já pode focar na outra. Boa, 27. Boa. Outra unidade de oposição para querer atacar na gente. De novo. Vamos matar a sua unidade. Matamos. Matamos. Agora para os próximos turnos. Vamos atacar essa unidade. Já estamos na fase quatro de seis. E já estamos... Já... Virando todo o nosso esforço para matar essa última unidade do... Dessa civilização. Nossa. Mas é muito forte esse bicho. Que isso. É que ele está em... Modo de defesa também. Deve aumentar a defesa. 39. Bastante. Vamos ver se a gente mata agora. É, 18 matou. Ae, ganhamos. Vitória. Na hora de matar a sua vez. Vamos ver se a gente consegue libertar o... Pessoal. Aê, noice. Ganhamos. Eii, ganhamos a quest também. Cacete. É, bom. Legal que depois de uma batalha nossas unidades sofrem... Pelo... Pela briga, mas... Já se recuperam. A gente pode continuar a nossa caminhada, não sei, pra cima talvez? É, vamos dar uma olhada melhor na nossa região, ver o que que tem pra cá. Aqui eu ainda tenho que resolver como é que a gente vai pegar os recursos que os carinhas querem, mas por enquanto estamos tranquilos. Andando já a construção, já fazer essa aqui. Ah, tem que voltar pra tribo. O cara dando pô, pô. No próximo turno a gente já fala com eles. O carinha ali da outra facção. Eu vou fazer uma cidade aqui, porque... Ah, obrigado, cara. A gente virou aliado dessa facção. Será que é possível já incluir a facção no nosso... Não, tem que controlar a cidade. Temos eles já são nossos aliados, o que já dá um bom boost pra gente. Bem, vamos dar um rolê. Vai ser mais essa região. Na verdade eu vou fazer uma cidade aqui mesmo depois. E aí já... Vai dar um up pra gente. Falta três turnos pra terminar aquela construção. E nossa civilização já vai crescer em dois turnos. Que é bom pra gente. Ó, tem outro ceratã. Vamos trocar uma ideia com eles. Ah, eles querem que a gente colonize aqui. Opa. Tô chegando aquela relíquia ali. Puta. Só falta essa carinha chegar antes. Aí fodeu. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar sorte. Achei um titânio, muito bom. Ah, agora eu entendi porque tava falhando antes O cara tava destruindo direto Isso aí Vamos atacar ele, vai Vamos descer essa merda, vamos atacar esse carinha Pensei que a gente ia olhar ele, mas vamos atacar, vai Vamos mostrar que aqui quem manda é nós Tô louco, ele usa flecha Vamos lá meus Dricklings, mostrem pra eles o que os dragões são feitos Ainda mais que um herói esse carinha, parece Herói à distância No próximo turno a gente já ganha desse parceiro aí Engraçado, ele atirando flechas em mim Eu só vou lá e blam A vitória é minha Vitória é nossa time Mais umas ruínas ali e outras ruínas ali pra baixo Eu não vou mais entrar no território dele, que eu já vou estar chegando perto da cidade Mas depois quero ver o que a gente pode fazer pra... Opa Comprei aqui, oh, isso aqui é bom Cliquei assim sem querer, mas... Bom, já vamos completar duas construções ao mesmo tempo Nossa, a civilização não para de crescer O que é isso aqui? Ah, o cara expandiu... Fizeram uma cidade? Ah, como é que ele expandiu? Vamos por outro room... Ué, como é que expande? Tô louco, achava que tinha que construir uma cidade Será que ele conseguiu uma cidade assim, rápido? Ah, o cara expandiu... Caraca Temos que fazer um aldeão... Esse aqui é o mais rápido possível quanto custa Carinho também Oh, bad? Chama outra facção menor Caraca Caraca, meu... Como é que o cara fez uma cidade assim? Então, eu preciso construir aqui uma cidade logo Parece que ele já já vai querer ser vingado das unidades que eu derrotei Eu tô com a mente de civilização Ah, vai te catar A gente tá chegando bem perto da cidade dele A gente tá chegando bem perto da cidade dele Entrei aqui a nossa população, vamos produzir um pouquinho mais de ouro Um pouquinho mais de ciência A gente ainda vai crescer bem, mas eu quero crescer pelo menos evoluindo outras coisas Acho que pelo primeiro vídeo vamos ficar por aqui Só explorar a sua última ruína, ver o que que tem Veio aqui 32 Uh, 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 uh Uh, 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 um É, vamos ficar, não dá nada. Agora tem que dar uma travessia pra chegar na gente. Enfim, deixo o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seu like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo de Endless Legend.